Boa noite Madalena, boa noite a toda a equipe, boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista e nós estamos nessa vicinal que liga Araraquara a Bueno de Andrada, onde por volta das 7 horas da manhã de hoje uma Kombi com placas de motuca bateu contra um veículo Fox de cor preta com placas de matão. Várias vítimas foram socorridas por unidades de resgate do corpo de bombeiros e também por unidades do SAMU, nenhuma com gravidade, mas quem passou pelo local ficou assustado com o impacto entre os dois veículos. No quilômetro 10 da vicinal, a Kombi com placas de motuca estava no sentido Araraquara, quando após o cruzamento da linha férrea em uma curva próxima a Bueno de Andrada, bateu contra um veículo Fox com placas de matão que estava no sentido contrário. O dono da Kombi esteve no local e disse como ficou sabendo do acidente. Eu estava no motor que o meu pessoal estava vindo para Araraquara para trabalhar e aí me ligaram que teve um acidente aqui depois da linha de Bueno de Andrada e aí eu vim até o local. Chegou aqui e levou um susto? Quando me ligaram que estava tudo bem, não tinha nenhuma vítima nem nada, a gente nem assustou. Agora o motorista disse como foi o acidente, quem invadiu a faixa contrária, ele deu esses detalhes para você? Ele disse que ele vinha vindo em 40, 50 por hora e o Fox evadiu a pista do lado contrário e veio a colidir com ele, não teve condições nem de tempo de frear. O motorista da Kombi foi socorrido com dores no joelho. Os trabalhadores também foram socorridos com escoriações. Equipes de resgate do corpo de bombeiros socorreram as vítimas que estavam no Fox, mas nenhuma delas estava com ferimentos graves. Apenas uma mulher precisou ser retirada do Fox e foi imobilizada, sendo socorrida para Araraquara. O trânsito ficou prejudicado nos dois sentidos e agentes de trânsito orientaram os condutores que passavam pelo local. A polícia também foi acionada e registrou o fato em boletim de ocorrência.